E aí Gustavo Martins, cê pediu então toma MC tá tá barulhando a favela Maluca treinada em tirar sua neurose Brota na minha base, seus problemas se resolvem Quando eu prendo o cabelo, as coisas ficam mais sérias Sei que me acha magrinha, nós enverga marocada Na favelinha vista, agora que vou me aproximar Sei que já tenho um peito certo pra essa madrugar Quando ele saco baseado, sei que vou chapar Quero rachixe e não prensado, uma dose de Jake Não vende soca fofo que eu gosto quando maceta Vai com força, empurra tudo, empurra tudo nela Eu vou espalhar, eu vou espalhar, eu vou espalhar lá na favela Se você for soca fofo que eu gosto quando maceta Soca fofo eu vou espalhar, eu vou espalhar, eu vou espalhar lá na favela Se você for soca fofo que eu gosto quando maceta Quero ver tu sustentar o que falou pra amiga Depois que sentou por sete, não quer outra vida Nós não soca fofo, nós toca firme na tua bucetinha Nós não soca fofo, nós toca firme na tua bucetinha Tu vai ter que sustentar o que falou pra amiga Depois que sentou por sete, não quer outra vida Pele na pele, só contato sem camisinha Pele na pele, só contato sem camisinha Bandida e perigosa do jeito que você gosta Tu prefere as malucas por isso que me convoca Sem limite, sem frescura, é que eu amo uma aventura Vem de rave ou mandela, não quero ver se tu me segura Vem catuca com vontade, mas só catuca da bruta É soca, só soca, soca, vem catuca me machuca Vem catuca com vontade, mas só catuca da bruta É soca, só soca, soca, vem catuca me machuca Vou espalhar, eu vou espalhar, eu vou espalhar lá na favela É soca, só soca, soca, vem catuca me machuca Vou espalhar, eu vou espalhar, eu vou espalhar lá na favela É soca, só soca, soca, vem catuca me machuca E aí Gustavo Martins, você pediu então toma